Olá! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais detalhes do nosso novo prédio da educação infantil. Vem com a gente! Já está tudo pronto por aqui! A nova estrutura da educação infantil do Colégio São José vai potencializar ainda mais todo o trabalho já realizado. Unindo inovação e muitos detalhes pensados especialmente para as nossas crianças. Super moderno e inspirado nas melhores escolas do mundo. As salas são mais amplas que arejadas e possuem condições ergonômicas especialmente pensadas para a faixa etária das nossas crianças. Os banheiros são privativos por sala e cada sala também tem uma varanda para os momentos de relaxamento. A linda capela do novo prédio é perfeita para a vivência da espiritualidade e pode ser desfrutada por todos. E essa cozinha, feita para atividades gastronômicas, nela os pequenos podem adquirir habilidades e competências e experimentar o mundo de diferentes formas. Incluir a criança na cozinha pode gerar benefícios extraordinários para a sua formação, como o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Ah, e tem um playground que as crianças vão se encantar, composto pelos mais variados brinquedos e com piso confortável. É um local importante para fornecer às crianças experiências novas que vão além da sala de aula. Venha conhecer de perto! Estamos te esperando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!